A CIDADE NO BRASIL 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 Mais! 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 Eles estão voltando! O que está acontecendo? Fogo amigo! Fogo amigo! Fogo amigo! Munição! Evangelho! Olha para onde atire! Olha para onde está indo na praça! E aí, alguém morreu? E aí, alguém morreu? E aí, alguém morreu? E aí, alguém morreu? Não, alguém morreu! Não, alguém morreu! Mas não tem! Amém, alguém morreu! Abaixa! Vá, Maravilha! Lá, Maravilha! Colche, Maravilha! Vamos! Vamos! Valeu! Vou recarregar. Acho difícil. O que está ouvindo? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Vou sentar! Olhe antes de atirar! Alta porra! Pegar com os tiros! Eu sabia que tinha esquecido de trazer alguma coisa! Aí! Pega! Não passei! Viram isso? Foi tipo... Tem munição! Um golpe! Ah, merda! Lá vai! Vai! Preciso disto! Me cobre! Recarregado! Não! Faz o segredo! Abaixe! Vale a liberação! Um bagão dos papéis! Lá vai o rever o mesmo! Oh! O outro, jogou o mesmo! Um dos papéis! Não vai lutar! Primeiro! Ah! Não vai lutar! É! Com licença dei mitra! Não precisa se preocupar. Eu preciso me tratar um pouco. Tô muito impedido aqui, gente. Não! Agora vão atrás dos suprimentos e restabeleçam o local. Todo mundo pronto? Felizmente, a maioria só sofreu ferimentos leves. Mas a verdade é que uma grande porcentagem delas não vai poder servir por um bom tempo. Não podemos... Precisa recarregar! Me dá cobertura! Estão vendo isso? Não dá nada! Legal! Levamos meses para conseguir o crédito de crédito. Tomara que estejam seguros. Licencinho! Obrigada! Fique em junto, senão vamos ser devorados. Ou pior, sequestrado. Não se esqueçam que somos uma equipe. Vamos ficar juntos. Mas é claro... Devia voltar pra perto da equipe. Tem um monte de tempo. 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 Ah! Muito engraçado. Cadê vocês, gente? Veja comigo! O que que é isso? Pega! Fala da explosão! Então os contagiados têm espinhos agora? E depois? Vão criar caudas de gamba? Vão criar caudas de gamba? Vão criar caudas de gamba! Não vai ser mais nada! Não vai ser mais nada! E aí... Vão criar caudas de gamba! Mas não vai ser mais nada de particular! Tô precisando! Tô precisando! O que é que eles vão? O que é que eles vão? O que é que eles vão? Preciso disso Sai fora, seu bizarro Eu toquei o mar, foi só de razão Acorda pra vida Vai ser um grande rio A má notícia é que faltou algumas horas até o café da manhã Pode apostar que essas horas vão parecer dias Vem baixando aqui, não precisa ser preocupado Por favor, ajudem aqui Socorro! Socorro! Let's go! Socorro! Socorro! Quando vocês quiserem vir, já são bem-vindos Quanto a auxílio seria de grande Maria, é altamente necessário Se fizer isso de novo, eu te mato. Se fizer isso de novo, eu te mato. Infelizmente, nosso entregador não resistiu. Se fizer isso de novo, eu te mato. Meia volta! Se fizer isso de novo, eu te mato. 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 Eu te mato. Se fizer isso de novo, eu te mato. Se fizer isso de novo, eu te mato. 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 Preciso recarregar. Alvaro! Preciso disso. Eles estão bem saídinhos. É por aqui! Que é isso, meu bolso? Que é isso, meu bolso? Jake sai tão bem! Só tá gerando mais trabalho pra si mesma, doutora. Independente de mim não vai ser assim, não! Tô segurada aqui! Alguém tem munição sobrando? Quero munição aqui! Não! 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 Mais munição! Legal! Para mim tanto faz! Eu tô indo. Prefiro ter médicos que ter sondados. Menos! Esse gerador precisa funcionar! Não podemos arriscar perder os suprimentos. Mas cuidado ao fazer isso, porque todos os contagiados nas redondezas virão correndo. Vem cá, Redondo! O que é bom que acabou, hein? Preciso de ajuda aqui! Olhe! Olhe pra onde atira! Ah, desculpa! Foi mal! Verificando o carro! Ui, dinheiro? Eu podia ter morrido naquela hora. Preciso tratar disso agora mesmo. Ainda tem muitos contagiados. Isso certamente vai atraí-los até nós. E a gente se sente mais vivo! Atira na cabeça! Mas que porra! Gente! Vem cá longe! Eu tô bem encostido, foi só de rastar. Se carregando! Não! Não! Essa perda é firma! Cuidado! Não! Eu vou focar! Preciso recarregar! Não! 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 Essa deve ter doído! Não precisa se preocupar! Cuidado! Não! Almoçou! Ah, que porcaria, recarregando! Por mais que eu curto ficar deitada, o machete não viria bem! Pronto! Pra trás! Se eu fosse você, eu daria um beijo. Opa! Eu tô aqui! Que porra! Pessoal, dá uma mãozinha aqui! Socorro! Tô ficando sem vão! Tô contigo, pai. Alguém tem munição? Uma juntinha aqui! Aqui! Gente, ajudem-me, por favor! Me ajuda! Me ajuda! Recarregando! Vem carregando! Sonhei entre banho de bichos e abelhas. Melhor tratar disso agora. Ah, fê, vacilei. Ai, por céu! Alguém, vale! Recarregando! Pegaram a doutora! Me ajuda! Olá! Tchau! Seu pós está brincando comigo, porra! Eu vou aguentar mais muito tempo! Adição! Ela morreu. Não achei que isso aí ia sobrar. Sempre que você sai do refúgio, inicia uma rodada. Daí não tem mais volta. Então, antes de sair, é isto que precisa saber. Se for o líder, tem uma série de decisões fundamentais que precisa tomar antes de começar. Os riscos são altos em cada rodada. Caso fracasse, você e sua equipe podem continuar. Mas se fracassarem muitas vezes, terão que recomeçar a rodada. Não desanime. O fracasso não é o fim. Desbloqueie cartas. Edite o baralho. E depois, volte com tudo. Suas chances acabaram. Basta recomeçar no último ponto de partida. Alcance determinados refúgios para desbloquear um ponto de partida. Quer um desafio maior? Aumente a dificuldade da rodada. Cada dificuldade apresenta desafios de obstáculos únicos. Perigos mortais, pouco amigo e encontros mais tensos. São obstáculos que vai encontrar com aumento da dificuldade. Quanto mais difícil, mais você e a equipe precisarão cooperar para sobreviver. Maior o risco, maior a recompensa. Rodadas mais difíceis concedem mais pontos de suprimentos para desbloqueios. Não precisa passar por essa sozinha. Convide os seus amigos para participarem da campanha. Precisa descansar? Saia do jogo em um refúgio sem penalidades e termine em outra hora. Você topa o desafio de uma rodada a pesadelo? Leve os amigos e não pare de matar até chegar ao fim da estrada. Agora faça o seu trabalho e comece a limpar as ruas. Se for pra fazer isso mesmo, bora lá. Ali! Isso vai fazer uma bagunça! Eu tô com um mau pressentimento. Você vai ver só quando eu colocar as balas de novo. Ah, mas não vai, não! Coisa! Toda coisa! Todas as coisas inteiras! Trombadinha! Ai, que que é só? Oh, pouco amigo! Ah, então é culpa minha. A gente ainda tá de pé. Eu, pelo menos, tô. Esse vai ser o nosso segredinho. Hum, que delícia. Preciso disso. Sobras! Tem sobras aqui! Tá vendo ali? Tem munição aqui. E eu vou ficar com isso. É meu. Vamos nessa. Eu não tô! Primeiro as damas. Vou recarregar. Fim da linha. 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 Não vou me entregar sem notar. Tomara que eu nem me entregue. Se escorrer, anda! Ué, olha antes de andar. Bom, já me exercitei por hoje. Licencinho, obrigada. Ali. Olhando o carro. Esse vai ser o nosso segredinho. Preciso disso. Vamos nessa. Garotão! Para a polícia não acarregada. Aprendam esperando o convite? Como matar esses filhos da puta? Descibrilador. 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 É por aqui! Olha ali! Agora é meu. Arma de choque. 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 Arma de choque.